Sim, tentaram açucarar o leite com colher, mas esqueceram do açúcar Este me prolaste na pupu, a papaceira na batida Vai vai guiri guiri vai, misturou com cacueca, resultado deu cueca Já estou na festa, tá joga o cão, e na festa tá joga o cão Já estou na festa, tá joga o cão, e na festa tá joga o cão Problema é boca, problema é um pagante Viva, ainda falta uma grade, viva, ainda falta rodada Sim, já tem da retirada, ai, 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 toma São bimos da boca, ah, ah Minha mãe, tão bonita, essa aí feia, entrofina, essa aí toda grossa E o pagante já tá pagado, e o pagante já tá pagado, e o pagante já tá pagado E o pagante é o mister, é o mister, é o mister, é o mister broking Minha mãe, sei, lida, vem lida, sei Se, 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 se Mesturou com cacueca, resultado deu cueca Já estou na festa, tá joga o cão, e na festa, tá joga o cão Já estou na festa, tá joga o cão, e na festa, tá joga o cão Não para não